Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade Os acontecimentos se precipitam com rapidez, de modo que não vos dizemos mais, como outrora, os tempos estão próximos, agora dizemos, os tempos são chegados, Por estas palavras, não entendais um novo dilúvio, nenhum cataclismo, nenhuma perturbação geral, convulsões parciais do globo ocorreram em todas as épocas e ainda se produzem, porque inerentes a sua constituição, mas não são sinais dos tempos, entretanto, tudo quanto está predito no evangelho deve realizar-se, e se cumpre neste momento, como reconhecereis mais tarde, Mas não tomeis os sinais anunciados, se não como figuras, dos quais é preciso captar o espírito e não a letra Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria E é porque os exegetas Em nota, indivíduo que realiza exegese, por exemplo, da bíblia De uma lei Um comentarista Um intérprete Todas as escrituras encerram grandes verdades Sob o véu da alegoria E é porque os exegetas Se apegaram à letra Que se extraviaram Faltou-lhes a chave para a compreensão De seu verdadeiro sentido Esta chave está nas descobertas Da ciência e nas leis do mundo invisível Que o espiritismo nos vem revelar Doravante Com o auxílio desses novos conhecimentos O que era obscuro Torna-se claro e inteligível Tudo segue a ordem natural das coisas E as leis imutáveis de Deus Não serão alteradas Assim, não vereis milagres Nem prodígios Nem nada de sobrenatural No sentido vulgar ligado a estas palavras Não olheis o céu Para ir buscar sinais precursores Pois não os vereis E os que vô-los anunciam Vos enganarão Mas olhai em torno de vós Entre os homens É aí que os encontrareis Não sentis como um vento Que sopra na terra E agita todos os espíritos O mundo está à espera E como tomado por um vago pressentimento A aproximação da tempestade Contudo Não acrediteis no fim do mundo material A terra progrediu desde sua transformação Deve progredir ainda E não ser destruída Mas a humanidade chegou a um de seus períodos De transformação E a terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos Não é pois o fim do mundo material Que se prepara Mas o fim do mundo moral É o velho mundo O mundo dos preconceitos Do egoísmo Do orgulho E do fanatismo Que se desmorona Cada dia leva consigo os seus destroços Tudo acabará para ele Com a geração que se vai E a geração nova Se não o bem Sendo chegado esse tempo Uma grande imigração se realiza Neste momento Entre os que a habitam Os que fazem o mal pelo mal E não são tocados pelo sentimento do bem Por não serem dignos da terra transformada Dela serão excluídos Porque aí Trariam novamente a perturbação E a confusão E seriam um obstáculo ao progresso Irão espiar seu endurecimento Nos mundos inferiores Para onde levarão Os conhecimentos adquiridos Terão por missão fazê-los progredir Serão substituídos na terra Por espíritos melhores Que farão reinar entre eles A justiça A paz E a fraternidade Já dissemos Que a terra não deve ser transformada Por um cataclismo Que aniquilaria subitamente uma geração A geração atual desaparecerá gradualmente E a nova a sucederá Sem que nada seja mudado Na ordem natural das coisas Tudo se passará Pois exteriormente Como de hábito Com uma única diferença Mas esta diferença é capital Uma parte dos espíritos Que aí se encarnavam Não mais encarnarão Numa criança que nascer Em vez de um espírito atrasado E devotado ao mal Que tivesse encarnado Será um espírito mais adiantado E devotado ao bem Trata-se pois Muito menos De uma nova geração corporal Que de uma nova geração de espíritos Assim Os que esperavam ver a transformação Operar-se Por efeitos sobrenaturais Maravilhosos Ficarão decepcionados E ative Tchau.